Ah, senhorita Isabela, bom dia. Olá, Bruno. Você ficou divino com esse uniforme. Bom, é o mesmo de sempre. O seu Fernando já está no escritório, senhorita. Eu sei, Bruno, mas eu não vim ver o Fernando. Não, 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 não. Eu não vim ver o patrão. Eu não vim ver a bonitona da Ana. Ah, muita cortesia. Mas cuidado. Ah, um livro. Perdoar e esquecer. Lê, Ana. Para mim serviu muito. Olha, que bom. Ana, eu acho que nós duas começamos de uma maneira equivocada. Em primeiro lugar, Ana, eu queria te pedir sinceramente... Olha, eu quero te pedir perdão. Não precisa responder nada agora. Só pensa nisso, tá? Faz pelo Fernando. Ele ficaria muito feliz se você e eu nos dessemos bem, não é? Nossa, Isabela, não sei nem o que dizer. Na verdade, eu até sei, mas é melhor eu ficar quietinha. Mas se quiser que eu te diga uma verdade, aí vai. É que... eu não confio em você. Ai, Ana, olha só. Eu não espero que você confie em mim de um dia para o outro, nem que sejamos grandes amigas. Olha! Eu só quero que nos demos bem, civilizadamente, pelo bem do Fernando e dos filhos dele. Civilizadamente. Você não acha que é o melhor? É, é, sim. Eu já vou indo para o escritório, porque o Fernando odeia atrasos. Ah, tá, querida. Vai lá. Então, tchau. Pensa muitíssimo no que eu falo. Isso é conversa para a boi dormir. Ai, tá se fazendo de santinha. Que vontade de dar na cara dela. Eu não confio em você. Eu não confio em você, óbvio. Eu também não, bababoboca. Fanny? Podemos conversar? Fanny, por favor, me dá uma oportunidade. Você e eu não temos nada para falar. Que parte disso você não entendeu, hein? Olha, você e nos seus irmãos... Nossa, ela pensa! Que novidade, hein? Super mega linda. Olha só, por que você não comprou um avião particular e leva a sua hipocrisia para o outro lado do mundo? Quer você goste ou não, eu vou me casar com o seu pai e nós vamos nos ver todos os dias. Você não acha melhor levarmos a nossa relação em paz? Não é isso que o seu pai mais deseja? Como se eu estivesse muito interessada no que o meu pai pensa. Eu acho que sim. Eu acho que você o ama e quer vê-lo feliz, não é? E você acha que ele vai ser muito feliz do seu lado, né? Como eu disse da última vez, o que eu quero é tentar. Só me dá uma oportunidade para demonstrar que eu amo o seu pai e que podemos conviver bem, sim? Pois é, é o que veremos. É o que veremos. Como eu gostaria de arrebentar o nariz dessa pirralha insolente. Super mega bobalhona. Eu abro, Bruno. Não abra essa... Boas e ensolaradas tardes, Bruno. Como é que você vai? A bruxa. Perfeito. Temos que preparar tudo, parceiro. Rápido, parceiro. Olá outra vez, Ana. Olá outra vez, Isabela. Má, 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 Manuela. Má, 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 Manuela, o almoço. Ai, você está um pouquinho abatida, querida. Ah, que simpática, querida. A sua pele está muito seca. O cabelo maltratado, querida. Você não tem dormido bem? Pois é, mana. A verdade é que eu ando tendo uns pesadelos horríveis com uma bruxa feia, feia, feia horrorosa. Ai, que horror. Mas eu te compreendo. As decepções amorosas dão sempre muita insônia. Olha, no livro que eu te trouxe, você pode ler algumas dicas para esquecer, mas especialmente para que possa desapegar do impossível. Ai, que mulher generosa. Que linda. Ai, sim. Eu sou linda e generosa. Nossa, mas que belezura. Sou linda. Que fofinho. Que gatinha que você é. Sim. Olha, vou te dizer uma última coisa. Diz. Cuida dessas olheiras. Estão horrorosas. Eu te recomendo um corretor. É muito bom. Ai, não desculpa, Ana. Eu esqueci que você não tem dinheiro para maquiagem boa. Mas pergunta no mercadinho popular que ele certamente tem uma falsificada, querida. Querida, menos é mais. Vou ver se você está lá na esquina. Não esquece das olheiras. Animais da belezura acabem logo com essa tortura. Posso oferecer uma coisa, senhorita Isabela? Sim. Eu posso falar com você, Bruno? Agora? Comigo? Sim. Eu quero que me fale dos filhos do Fernando. E... E... Tchau, tchau.